Olá, o Palácio do Planalto informou nesta manhã que o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, telefonou ontem à noite a presidenta Dilma Rousseff para reforçar as posições conjuntas entre Brasil e Estados Unidos na questão do clima. Segundo o comunicado, o objetivo dos dois países é alcançar um acordo ambicioso, justo e consistente, com o limite de aumento da temperatura de 2 graus Celsius para este século. Obama e Dilma conversaram sobre temas relativos à diferenciação, um dos quatro eixos principais da Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP21, que acontece em Paris, na França, até o dia 11 de dezembro. O Brasil tem nesse eixo o papel de co-facilitador. Também, segundo o Planalto, os dois presidentes conversaram sobre a necessidade de que os respectivos chefes de delegação continuem coordenando as suas posições para o sucesso das negociações do Acordo de Paris. De Brasília, Thaisa Dias.